A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 10, Gênese Orgânica, 10.2, Princípio Vital. 16. Dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, falamos em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas do corpo se trata. Então, ali estava falando do corpo material, a gente deu até umas pequenas palinhas sobre a parte psíquica, mas agora ele vai falar um pouco mais sobre esse princípio vital. Sem falar do princípio inteligente, que é a questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível, e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar as substâncias e propriedades que as distinguem das substâncias inorgânicas. Então, todo o princípio, toda a vida, todo o material orgânico, toda a vida, tem um princípio vital que lhe mantém a vida, que lhe mantém os estilos de conservação, reprodução, crescimento, e a vitalidade desse corpo. A química que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos também conseguiu decompor os corpos orgânicos, porém, jamais chegou a reconstituir sequer uma folha morta, providente de que há, nestes últimos, o que quer que seja inexistente nos outros. Portanto, a química pode fazer várias transformações nos corpos inorgânicos, compor, decompor, recompor, mas nos corpos orgânicos ela só consegue decompor, não consegue recompor nenhuma folha morta, não há como recompor algum corpo orgânico mantendo vida nele, ele sempre vai se deteriorar. A partir do momento que ele não tem mais esse princípio vital, ele se deteriora. 17. Será o princípio vital alguma coisa particular que tenha existência própria? O integrado no sistema da unidade do elemento gerador apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cosmo, pela qual este se torne princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor e eletricidade? Neste último sentido, que as comunicações acima, reproduzidas, resolvem a questão. Aí ele fala lá da questão, capítulo 6, uranografia geral. Portanto, tem, tudo tem alguma coisa. Então, o princípio vital é alguma coisa particular da existência própria? Ou, que é o princípio vital? Então, ele vem trazendo para a gente, será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pela qual este se torna princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade? Então, esse princípio vital para o Kardec, ele é uma energia, vamos dizer assim, uma vibração e um fluido, né? Hoje a gente falaria energia, e isso mantém a vida, mantém as condições de vida, mantém as relações de vida. E como nós vamos lidar com ele? Como nós vamos explicar? Como nós vamos saber de onde ele veio? E entender para onde ele vai? Que ele vai se decaindo até chegar à morte. Seja, porém, qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, o certo é que ele existe, pois que se lhe apreciam os efeitos. Pode-se, portanto, logicamente admitir que, ao se formarem os seres orgânicos, assimilaram o princípio vital, por ser necessário a destinação deles, ou, se o preferirem, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo, por efeito mesmo da combinação dos elementos, tal como se desenvolve, dadas certas circunstâncias, o calor, a luz, eletricidade. Então, vem esse princípio vital, como ele surgiu? Os seres vivos, para manter o ser vivo, foi desenvolvendo e criando combinações necessárias para manter esse princípio vital? Ou simplesmente absorveu do todo para manter a vida e depois ele vai devolvendo para o todo? O princípio vital ainda não é um princípio inteligente. 18. Combinando-se sem o princípio vital, o oxigênio, hidrogênio, o nitrogênio, que se chama aqui de azoto e o carbono, unicamente teriam formado um material ou um corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica, uma matéria viva. Então, esse princípio vital, ele dá aquele tchan para a vida, vai fazer com que exista a vida. No livro, a camisa da Luiz Remanio fala do plasma, que foi tão importante para fazer com que a vida surgisse no planeta Terra. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação, por motivo da morte, o princípio vital se extingue, como o calor, quando a roda deixa de girar. Mas o efeito produzido por este princípio sobre o estado molecular do corpo subsiste, mesmo depois dele extinto. Como a carbonização da madeira subsiste à extinção do calor. Então, e agora? O efeito que ele produz no corpo vai continuar existindo? Aí você queima a madeira, ali o carvão vai continuar com o calor por um tempo. Na análise dos corpos orgânicos, a química encontra os elementos que os constituem. Oxigênio, hidrogênio, azoto, que é o nitrogênio, e carbono. Mas não se reconstitui aqueles corpos, porque já não existe a causa. Não lhe é possível reproduzir o efeito, ao passo que é possível lhe é reconstituir uma pedra. Então, pode reconstituir uma pedra, mas não dá para reconstituir um corpo orgânico. Então, ele coloca, e esse efeito, como que é? O efeito do princípio vital, aquele corpo físico, mesmo ele sendo extinto, aquele corpo vai continuar. Morto, mas vai continuar. Ele vai passar pelo processo de decomposição com o tempo, mas por um certo tempo ele vai estar ali existindo. Portanto, esse princípio vital, ele cria uma condição e mantém essa condição por um certo tempo. Dezenove. Tomamos, para termo de comparação, o calor que se desenvolve pelo movimento de uma roda, por ser um efeito vulgar que todo mundo conhece. E mais fácil de compreender-se, mais exato, no entanto, houveramos sido dizendo que, na combinação dos elementos para formarem os corpos orgânicos, desenvolve-se eletricidade. Então, para formar um corpo orgânico, todo o processo tem que desenvolver também uma eletricidade. É uma hipótese. Então, vamos ver. Os corpos orgânicos seriam, então, verdadeiras pilhas elétricas que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida. Que deixam de funcionar quando tais condições desaparecem. É a morte. Segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que, durante a vida, se desprende pela ação dos órgãos e cuja produção cessa quando da morte, por se extinguir tal ação. Então, é um processo que ele está mostrando, uma possibilidade em que as células vão produzir uma eletricidade. Essa eletricidade seria, então, uma espécie de princípio vital que, enquanto tem as condições de produzir essa eletricidade, mantém a vida. No dia que não tem mais condições de produzir essa eletricidade, extingue-se a vida. Com isso, dentro dessa teoria, nós vamos entender que, enquanto for mantida as condições de vitalidade, ou seja, das células conseguirem produzir essa eletricidade, nós vamos mantendo a vida. Mais ou menos, tem alguma coisa a ver, mas não é só isso. Aí tem um 109 ali com relação à ação dos órgãos. Nota da editora. Hoje sabemos que se refere às células. O metabolismo celular, na troca iônica da bomba de sódio e potássio, produz uma diferença de potencial elétrico, ou seja, produz eletricidade animalizada, pois que é realizada por um ser vivo, a célula. Com a morte da célula, cessa a produção de eletricidade resultante de seu metabolismo, do conjunto dos órgãos do corpo como um todo. Então, quando você tem esse padrão, esse conjunto de ações funcionando, essa eletricidade está sendo produzida e mantém a vida. Cessou, a célula não vai ter vida e ela vai ter que ser eliminada do corpo, ou todo o corpo vai ser eliminado.